Na cidade de Caratinga, também teve fuga da polícia que acabou em prisão. Um homem bateu em outro carro e fugiu do local, né? Mas foi localizado e os policiais descobriram que, em seu desfavor, havia um mandado de prisão. É o Lucas Alves que chega pra contar desse caso pra gente lá de Caratinga, Lucas. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham ligados no Balanço Geral. Acidente, fuga, drogas e mandado de prisão. O caso é recheado de informações, de detalhes. Olha, e atenção, é um desdobramento e tanto. E este indivíduo suspeito, primeiro da batida, ele deu muito trabalho aos policiais militares de Caratinga. Este homem, identificado na idade de 28 anos, foi preso nesta segunda-feira. Tudo começou em um acidente de trânsito na parte da manhã de segunda-feira. O homem conduzia um veículo que bateu em outro veículo, na lateral de outro veículo. E depois, segundo a polícia, ele teria fugido do local. Começou ali, então, Nico, a procura pelo suspeito da batida. Os policiais, depois de muita procura, encontraram o suspeito que resistiu à prisão, que tentou fugir e com ele havia, aí nós vemos nas imagens, né? Uma quantia de dinheiro, tinha drogas também, substância, como a polícia chama, substância análoga a drogas que teremos ali, confirmação. E agora, nós vamos, para poder entender ainda melhor este caso, vamos ouvir uma entrevista do tenente da polícia militar, o Frederico Anderson. Ele vai trazer para a gente ainda mais detalhes sobre esta ocorrência. O acidente ocorreu no posto Itaúna, dois veículos, o veículo que a gente apreendeu aqui, ele causou o acidente, ele colidiu na lateral desse veículo. Inicialmente, parece que tentaram fazer um acordo, mas um dos veículos evadiu o local. Era um veículo Monza, conseguiu se identificar, a placa desse veículo. Essa informação circulou no nosso grupo operacional, onde alguns militares identificaram que uma pessoa que possui mandado de prisão estava deslocando esse veículo em situações anteriores. Com essas informações, nós voltamos o turno para essa verificação. Durante o turno, nós atendemos algumas ocorrências, mas procuramos passar em todos os locais que nós tínhamos conhecimento que esse indivíduo tinha o costume de frequentar. Por fim, nós passamos no bairro Tãozinho, em Vilela. Durante o patrulhamento, identificamos um rapaz fazendo manutenção no veículo Monza. Com a nossa aproximação, conseguimos identificar a placa do veículo. Desembarcamos nas motocicletas, quando nós começamos a aproximar desse rapaz, ele identificou as pessoas fardadas, aproximando, e tentou fugir do local. Do lado desse imóvel, tem uma oficina, nós conseguimos conter ele. Na entrada da oficina, ele resistiu muito, fez muita força contrária. Nós tivemos que conter os braços, pernas dele ali. Ele conseguiu lançar uns objetos para dentro da oficina, que seriam quatro buchas de maconha. Nesse momento, nós conseguimos fazer a algemação dele. Mesmo com a algemação, ele começou a se debater, procurando praticamente se autolesionar. Nós fizemos até algumas filmagens para evitar depois uma vitimização, que não estava acontecendo no local. Ele declarou que essa droga não pertencia a ele. Acabou colocando o rapaz da oficina em dificuldade. A mãe do rapaz, que tinha visualizado a situação, falou assim, não, negativo, essa droga não é nossa. Nós vimos quando os policiais estavam tentando te conter que você lançou esse objeto. Então, são testemunhas da ação nossa. Foi contido, algemado. Depois que a situação ficou em segurança, demos uma busca pessoal ali, eles encontramam dinheiro, telefone celular dele. As drogas eram quatro buchas de substância semelhante à maconha, que tudo indica que seja maconha e será periciado. O veículo dele está com o CRLV atrasado no ano de 2022, além do que ele evadiu do local de acidente de trânsito, que é um crime de trânsito. Então, nós temos aqui situação de crime de trânsito, tráfico de drogas, e ele possui um mandato de prisão em aberto em seu desfavor. Com relação ao veículo, apenas o documento atrasado, que necessitaria ser revocado e por ter fugido ao local do acidente. Bom, Nico, está aí o desdobramento da polícia no indivíduo de 28 anos, que deu trabalho aos policiais de Caratinga, mas que, mesmo resistindo à prisão, foi levado à delegacia e está agora à disposição da justiça. e deve responder ali por tráfico de drogas, por crime de trânsito e também por já ter um mandato de prisão em aberto. Ele também irá continuar ali à disposição da justiça por este fato também. Eu volto com você no estúdio. É, está tudo errado, né, Lucas? Está tudo errado. Agora vai ficar tudo em ordem, né? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas.